Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer enorme estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito de algumas dúvidas que surgiram a respeito da próxima Air Bowl que a gente está fazendo aí, que é a Elite 2, tá bom? Oi pessoal, tudo bom? Antes de mais nada, vamos falar aqui da Tiger M18. Se você deseja concorrer a uma carabina dessa linda, essa carabina é linda, leve, precisa. Basta você entrar em contato com a Sandra, comprar dois pacotes de chumbo estrela de prata, você vai conseguir frete grátis e ainda vai concorrer a uma Tiger M18 com cano extra de 6,35. Então vai com dois canos, tá bom? Se você quiser comprar um pacote só, não tem problema, mas aí não tem frete grátis. Os chumbos que eu recomendo para as PCP são os chumbos de .9, de Abolô. Vem aproximadamente 2 mil chumbos. São quase 2 quilos de chumbo. É chumbo pra caramba. Não perca essa oportunidade de concorrer a Tiger M18 com cano extra de 6,35. Então entra lá em contato com a Sandra, via o WhatsApp e encomenda os seus dois pacotes de chumbo. Para ter dois números para você concorrer aqui, uma Tiger M18. Você pode comprar também um pacote só e com o número concorrer. Só que aí não tem frete grátis, tá bom? Pessoal, no último vídeo que eu falei a respeito da Elite 2, surgiram muitas dúvidas mesmo. Então eu vou explicar algumas coisas aqui pra vocês. Essa arma aqui, ela já está comigo há muito tempo. É uma arma que eu já venho trabalhando dela há bastante tempo. Por que a gente resolveu lançar só agora? Porque só agora a gente atingiu um ponto que dá realmente pra comercializar ela da maneira que a gente deseja. Muita gente me perguntou por que o cano de 12 polegadas. Eu sei que a gente é movido pela emoção, tá? Mas muitas das vezes a gente tem que ir pela razão. O cano de 12 polegadas, pra tirar flechas no arbol, ela gera muita energia. Com a seta certa, você mata até elefante se você quiser. A arma é muito poderosa mesmo. Mas a escolha do cano de 12 polegadas e o cano de 9,01 milímetros, que é o cano pra tirar flechas, ela aceita todos os tipos de flechas. Todos, sem exceção, tá? Você pode usar flechas de 9 milímetros, você pode usar flechas de 8 milímetros, você pode usar flechas de 6 milímetros. Basta fazer pequenas modificações que eu vou ensinar com o tempo. Mas, originalmente, todas as flechas de 9 milímetros, que é o caso que estão aqui, você coloca nela. E você também consegue usar flechas de 12 polegadas até, por exemplo, 34 polegadas, se você quiser. Então você pode usar qualquer tamanho de flecha aqui, se você desejar, tá bom? Lembrando que a Elite 2, você consegue colocar um acessório de pesca, tranquilamente. Esse acessório aqui, em si, fui eu que fiz, fui eu que montei. E funciona melhor do que os comprados. Muita gente vai tirar sarco e vai falar assim, ah, você fez PVC, não sei o que. Rapaz, funciona melhor do que os comprados. Muito melhor. E você não perde o disparo, porque geralmente tá sempre a mão, tá? Faço de tirar. Faço de tirar, tira aqui, ó. Tá aqui na mão, tá? Outro acessório bacana aqui é o Peak River, né? Se eu não me engano, é assim que fala. Também é fácil de retirar. Solta-se aqui. Pronto. Tá aqui. Por que que a gente escolheu o cano de 19 polegadas? A única coisa que a gente vai fazer é diminuir um pouquinho o tamanho do supressor aqui. Ela vai com já a ponteira. Ela já vai com a ponteira pra você colocar esse tipo de handguard aqui, tá? Não acompanha o handguard, pelo amor de Deus. Handguard não acompanha. Vai com a ponteira pra você colocar esse handguard. É onde você coloca todos os acessórios que você quiser. Esse handguard compra na China, tá? Então é facinho, coloca aqui. O supressor vai ser um pouquinho menor. Pra quê? Essa flecha aqui é uma flecha de 20 polegadas, tá? Então, qual a intenção aqui? Você colocar a flecha. E a própria supressor suprimir o barulho. Por quê? Pra que você não faça barulho no seu abate. Porque não faz mesmo. Com o supressor não faz. Vamos fazer um supressor menor. Pra você usar ainda setas menores. Pra ficar mais manobrável. Precisa apenas de um red dot. Fura demais a conta. Você não precisa ter medo não. Ó, essa aqui é uma seta de 13 polegadas. Ó. Ó. Quer ver? Aí tem que ficar lá dentro. Vou tirar o supressor aqui. Tá vendo? Ó. A seta fica lá dentro. Essa é uma das coisas que a vantagem tem aqui. A gente vai fazer um supressor um pouquinho menor. Pra que você possa usar setas menores ainda. Tá bom? Setas menores ainda. Ou você quiser colocar ela aqui sem o supressor. Você consegue também colocar a ponta de caça, né? Coloca a ponta de caça. Porque a ponta de caça não passa aqui no supressor, tá? Então com o supressor ela não faz barulho. A vantagem é que você pode usar setas de pescar também. E você pode usar qualquer tipo de flecha. Qualquer tipo mesmo. Ó. Kit de pesca. E também você pode usar chumbos de abolô de principal uso. O JSB de 81 grains. Que dá um aglomamento em 15 metros. Uma mão fechada. Uma mão fechada aqui. Você não vai usar esse equipamento pra matar a pombinha. Tá? Você não vai usar esse equipamento pra caçar rato. Esse equipamento você atirar um animal grande. Então se der esse agrupamento de tamanho no coração. Tá suficiente pra você fazer seus abates. Outra coisa que eu vou falar. Você pode usar os chumbos. Chumbos de abolô ou mesmo esférico. Né? Você fala assim. Ah, vou tirar no rato. Não precisa tirar no rato. Mas você pode tirar nas costas uma galinha que atravessa. Acabou. Já era a galinha. Tá? Você vai acabar com aquele negócio assim. Ah, eu tenho que acertar na cabeça. Senão eu não vou matar. Né? Tem esse negócio que ele vai atirar com o chumbo 5.5 ou 4.5. Fala. Não. Tem que acertar na cabeça. Porque senão não vai matar. Quem gosta de arma deveria ter uma faca também. Tem que ter uma faca. Essa faca aqui é uma muela. Uma faca espanhola de inox. É linda essa faca aqui. Muito legal. Uma faca de caça. Tá? Essas setas aqui são as setas mais baratas que eu encontrei. São setas de fibra de vidro. De 8 milímetros. Tá? São as setas mais baratas que eu encontrei. Ele é de 8 milímetros. Ó. Você tem uma faca boa? Essa aqui é de 8 milímetros. É de fibra de vidro. E ela é bem curtinha. Ó. Ela fica folgada. Vai lá dentro. Vai lá dentro. Você quase nem enxerga. Tá? Isso aqui não tem precisão se você utilizar dessa maneira. Se você utilizar dessa maneira aqui não tem precisão. Como você vai utilizar uma flecha dessa que ela é mais fina que o cano? O cano da arma é de 9. A seta é de 8. Pega-se. Olha só. Fita. Vocês falam que é gambiarra. Mas funciona. Eu sempre falo o seguinte. O que interessa é funcionar. Pega a fita isolante que é preta. E ela é emborrachada. Coloca-se aqui. E aumenta o diâmetro da seta. Claro que você vai ter que ter um paquim também. Geralmente eu faço assim. Pego. Aperto aqui bem. E vou medindo com o paquim. Tá claro que se não tiver paquim você vai ter que se virar. 8.5. 9. 9 milímetros certinho. Pessoal, tem que ser fita isolante. Porque ela é meio borracha. Meio emborrachada. Ela dá uma vedação beleza. Ó. Ainda não... Cortei demais. Tá? Ficou meio afrouxo aqui. Aí. Ficou frouxo. Ficou frouxo. Coloca mais um pedacinho. Aí. Agora ficou show de bola. Agora eu tô na pressão certinha. Você vai ter que fazer a mesma coisa. Coloca aqui. Como essa aqui é a seta de 12 polegadas mesmo. Essa aqui é uma seta de 12. Então. Você vai ter que fazer bem aqui também. Na frente aqui ó. Pra ela não ficar jogando dentro do cano. Essa da frente não precisa ser bem 9 não. Pode ser menos. Um pouquinho que é só pra não ficar jogando dentro do cano. Essa aqui eu tô fazendo 8.8 aqui na frente. Então tá aqui. Ela era de 8 milímetros. Agora se transformou em 9 milímetros. Ó. Ela entra com bastante pressão. E ela tem que entrar com pressão. Se ela não entrar... Aí ó. Pode baixar. Se ela não cair. É porque tá chique. Ó. Tá chique. Aí você quer. Colocar uma ponta. Pra fazer estrago. Vou mostrar aqui pra vocês também. É uma ponta pra fazer estrago. Tem essas pontas aqui rapaz. É baratinha. Tem uma ponta de caça. É estrelinha assim ó. Muito bacana. Isso aqui eu comprei um monte. Quero ver se eu atiro num... Num... Num costela pra vocês verem. Ó. Tá pronta a ponta de caça. E... Só colocar aqui. Ó. Tá prontinha pra caçar. Ó o tamanzinho dela. Bem pequenininha né. Então custo muito baixo. Arma extremamente leve. Extremamente potente. Tá. Quer atirar aqui o handguard. Ó. Quer atirar o handguard. Não acompanha. Isso aqui vocês vão ter que comprar. Não acompanha. Tá aqui. Ela é mais curta ainda. Eu não conheço nenhuma balestra. Eu não conheço nenhum arco. Não conheço nada que tenha essa força. Com essa facilidade de transporte. Com essa facilidade de manobra. Dentro de um abate. Dentro de uma caça. Ó o tamanho que ela fica. E olha só. A potência que ela tem. E o estrago que ela faz. Apenas um head dot. Ou seja. É muito. Muito mais barato. Que um crossbow. De composto aí. Muito mais barato. Muito mais fácil de utilizar. Cara. Na verdade. Isso aqui é tudo de bom. É tudo de bom. Senão eu não estaria produzindo. Porque o troço faz o estrago. Que você precisa mesmo. Tá bom. Pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado. E até a próxima. Eu vou fazer mais vídeo para vocês. Fiquem aí na escuta. Tchau.